Música Olá amadinhas e meninos também que acompanham aqui o canal Bom meus amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo de mamis colocando meu aplique Eu coloquei lá na casa dela, tá bom? Ela colocou no meu cabelo, foi super rapidinho Eu já tinha as telas, como vocês sabem eu já usei o aplique por um bom tempo E foi a primeira vez que ela colocou e deu super certo, olha só como que tá lindo Eu lavei hoje, hidratei e está aqui nos meus cabelos Eu coloquei ele, eu tinha acabado de dar luz no meu cabelo Aí eu pedi pra moça colocar um tom platinado Porque o meu cabelo da tela não tava platinado Porém estava bem chumbado de matizador Então aí eu mandei ela colocar o acinzentado no meu cabelo Que nem a câmera, nem pareceu o tatuão acinzentado Mas graças a Deus, quando colocou o aplique, juntou com o meu cabelo Deu tudo certo as cores, porque o aplique tava cheio de matizador Então ficou tudo certo na Bahia, ficou igual, né? E é isso, acompanha aí o passo a passo Veja aí como foi que o Mames colocou Super rapidinho, sem segredo Eu já tinha as telas prontas, como eu falei pra vocês Coloquei três telas, tá bom? E é isso, bora lá conferir Não esquece de deixar o like, compartilhar com as amigas E comentar bastante aqui abaixo o que vocês acharam Se tiver qualquer dúvida, se quiser que eu grave mais esse tipo de vídeo Porque tem várias técnicas de aplicamento de mega ré, tela, né? Inclusive a minha mãe tá usando as telas dela com a fita adesiva Ela tá gostando bastante E é muito bom pra quem tem o cabelo fininho, dá super certo Bora lá conferir E é isso, 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 tchau 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 Bom, amadinhas, então, ficou pronto o meu cabelo, ó, que a manhã colocou. Foi a primeira vez, não é, manhã, que a senhora botou e deu certo. Foi a primeira vez, ficou certinho. Gostou? Não esquece de deixar o like e compartilhar com as amigas. Tchau!